E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui pra analisar a minha quinta rodada aqui do torneio do CS Caobar. Joguei contra o Vladimir Zamproemes, nacional de 268. E vamos lá, né? No torneio de recuperação é 4x5. Joguei de brancas. Entramos aqui na Taimanove de novo, só que agora eu de brancas, né? E depois dessa posição normal, com o Daman C7, igual a partida anterior, né? Só que meu adversário tinha jogado G3. Eu joguei um lance um pouquinho mais animado, em homenagem ao Rafael Chiesa. G4. Esse é um lance um pouco mais violento aqui da posição, né? Tem bastante teoria atual aí que justifica esse lance. Ele respondeu com A6, que é tradicional, e eu fiz H4, que também é um lance jogável aqui. Ele fez B5, tomei em C6, que é o tradicional. Tomou de P4, outra opção seria tomar de Dama, pra dar uma pressionadinha em E4. Mas aí dá pra jogar, por exemplo, Bispo G2. Mas ele tomou sim. E eu fiz Dama F3, que a ideia é jogar Bispo F4. Se não me engano tem uma partida do Caruana, assim. Tem do Carlsen também. O adversário do Carlsen jogou com E5. Aí o Carlsen fez G5 e Bispo H3. Aí Bispo B7, eu acho que esse Bispo tá errado aqui, não tenho muita certeza. Bispo F4 pra provocar o E5. E agora Bispo D2. Por que eu quis provocar o E5, né? Porque agora, qualquer instante que ele jogar o lance C5, eu tenho a casa D5, né? E sem contar que ele perde atividade com esse Bispo, que agora ele não tem mais uma atividade tão grande, né? Mas, assim, resumindo, eu achei que era bom. E como ele não consegue achar uma casa legal pro cavalo de G8, senão sempre tem G5, né? Eu acho que isso aí ficou bom. Ficou bacana pra mim. Ele jogou o cavalo E7, rock grande, torre D8. Ele não pode rocar grande com a F7, né? E aí G5 ganhando espaço e cogitando jogar Bispo H3. C5 tentando algum contra-jogo. Aquela ideia que eu falei de ter provocado o E5, né? Aqui eu até achei que podia ter alguma ideia maluca de sacrificar em B5, mas eu joguei... Eu não vi nada muito consistente, né? Ele deve ter 50 defesas diferentes, mas eu joguei com H5 e ele fez C4. E aqui eu pensei muito em jogar A3, que era um lance que iria atrasar absurdamente o ataque dele no flanco dama, né? Mas eu achei que não precisava. Então eu mandei Bispo H3, B4 e agora que é um momento crítico aqui, que eu até cogitei seriamente em jogar, né? Por esse tanto que eu vou mostrar aqui. Eu joguei Cavalho E2. Mas um lance que eu pensei bastante aqui e quase fiz, e era um lance ganhador, era Bispo E3. Eu vou dizer por que eu não joguei essa porção. Vou mostrar primeiro o que eu calculei. Que era Toma, Toma, Toma de Dama, Torre D1, Pião B2, por exemplo, Rei B1, Dama C7, Bispo D7. Ele é obrigado a dar a Dama e a gente entraria nessa posição aqui. Eu calculei mais ou menos até aqui e eu parei minha análise aqui. Aqui foi minha análise. E estupidamente eu pensei que essa posição aqui não era necessária entrar nisso, que eu teria possivelmente outras formas de ganhar. Mas é claro que agora, sem o calor da partida, olhando nessa posição, eu estou completamente ganho aqui, né? Ele não joga com essas peças nunca, né? Totalmente absurdo assim. Aqui inclusive, por exemplo, lances como Dama D3 ameaçando C4, não é nada fácil dele defender, né? Ele vai ter que jogar o quê? Rei é 6 aí, aí cai a 6 com cheque, eu tenho o teu passado. Foi uma decisão um pouquinho absurda aí da minha parte. Tudo bem, é peça, é Dama por Cavalo, Bispo e Torre, né? Tipo assim, se ele conseguir soltar o Bispo e a Torre, eu posso ter problemas. Já que a Dama vale menos que Bispo e a Torre. O problema é que ele está sem desenvolvimento, né? Está com o rei exposto, só valei totalmente equivocado aqui. Aí eu joguei Cavalho E2, ok. Não é o melhor, mas... Tá bom, ainda estou ganho aqui. Aqui está muita vantagem. Cavalo C6, aí eu fiz o Bispo e 3 sem ter precisado sacrificar a peça. Bispo e 7 cogitando Rock. Joguei G6, que está correto. Aqui, por exemplo, se ele joga Rock, eu posso tomar em F7. Ele é obrigado a jogar Rê H8, porque se ele toma em F7, torre Bispo e F6, cravo e acabou. Então ele teria que jogar Rê H8 e eu jogo H6 e abandona, né? Aí jogou Bispo e F6, que acho que é o único aqui. Torre D8 está bom. Cavalo D8, acho que é forçado. E agora também, outro erro meu, né? Aqui, e o pior aqui, são erros assim, que eu via os lances bons, mas eu não jogava. Tipo, eu pensei bastante aqui em jogar o simples peão toma H7. Qual que é a ideia? Para ele não ter mais Rock. Por exemplo, se ele tentar jogar a torre H7, ele não consegue mais Rockar. E eu posso jogar lances como o Bispo F5. De repente, até H6 aqui, ou torre D1, né? Bispo C8, meio que forçado. Enfim, a gente está numa versão da... Talvez eu até troque primeiro, né? Acho que talvez eu troco. Troca e cavalo G3, por exemplo. Estou numa versão da partida... Ah, não, aliás, é um H6 aqui. Acho que arremata, né? É, qualquer coisa eu ganho aqui, né? Menos do que eu joguei. Eu joguei Rei B1. Estava com alguns receios de B3, mas era bobagem. B3 nunca dá certo ali, né? Se ele jogasse B3 aqui, eu posso tomar, tomar. E cavalo C3 está super tranquilo essa posição. Eu vou jogar torre D1 e entrar em D7, esses temas assim. Mas eu joguei Rei B1. Já cai bastante minha vantagem. Mas ele toma, toma e faz Rei F8, né? Que a ideia é sair do tema do descoberto, né? Ainda assim minha posição está muito boa, mas... Agora já caiu bastante a vantagem, principalmente com a troca das ações. Talvez era melhor ter jogado um lance como torre D1 aqui. E se a FG6 ficou o pior a menos, mas assim, tem o potencial de ataque, né? Mas joguei Bispo F5, trocamos as torres. A posição ainda está boa. Eu ainda tenho alguma pressãozinha na ala do Rei, mas assim... Está bem menos interessante que antes, né? F3 para jogar a D1, aí ele fez C3, que é bom. E chegamos nessa posição, né? Aqui, talvez o... Primeiro, D1, G1, cavalo G5, Bispo G4. Aí Bispo F7. Bispo B6, D1, A8 aqui. Aqui ainda, sim. Eu joguei completamente a minha vantagem no lixo, né? Mas aqui ainda dava pra jogar bem essa posição. Talvez até lances como o A3 aqui seria uma versão melhorada em relação à partida, né? Mas agora eu vou tomar umas decisões muito ruins aqui, um pouco por causa do apuro de tempo. Que eu joguei bispo D8. Aqui eu tenho que voltar o bispo pra E3, né? Bispo E3 e tentar manobrar aqui, né? Mas eu interroguei duas aqui, joguei bispo D8 e agora, de repente, depois de cavalo F7 eu tô perdido aqui. Tô perdido porque, assim, eu sou obrigado a trocar o bispo. Se eu jogar bispo C7 eu perco a peça com o Dama A7. E agora, é... Eu tô num final completamente lixo aqui. Meu bispo é podre. E aqui, aí ele jogou o Dama D6 e propôs empate. E eu tive que aceitar, né? Então aqui eu tô completamente perdido aqui, no final, né? No final de Damas eu tô perdido, no final de Cavalo eu tô perdido. No final de Reis eu tô perdido, então... É o finalzinho que eu escapei, né? Mas na construção da partida, deixei passar várias oportunidades ganhadoras ali. Chegou a dar 5 pontos de vantagem em vários momentos ali. Então é isso. Tem muito o que falar. A partida aí deixei a desejar na finalização do ataque. Estava construindo bem, mais ou menos até... Vamos dizer que até o G6, bispo F6 aqui, tava uma boa posição de ataque aqui. Torre D8, Cavalo D8. Até aqui tava até razoável. O Rei B1 já é meio ruim. E as outras decisões também, né? A partida aqui do lance 20, né? Mas é isso. Tentar tirar alguma lição dessa partida aí. É claro que às vezes a pessoa de fora, ela olha assim... Pô, com o computador ligado, né? Olha assim... Ah, mas era fácil arrematar, né? Mas é... Analisar de fora com a higiene ligada. Isso aí qualquer... Qualquer pessoa que sabe mover as peças, hoje em dia faz, né? Agora, jogar o campeonato em si e aplicar isso aí na hora da partida, com pressão no relógio, é outros quintos. Então isso aí fica a dica pros analistas de plantão aqui. Ficam julgando aí quem tá jogando mal, entendeu? Entendedores entenderão. Mas é isso aí. Então, não esqueça de inscrever no canal, se eu não, sininho, comentar, compartilhar e curtir. É nóis!